Você me pergunta por que estou assim Os olhos chorando, tristeza sem fim Você sempre alegre e eu sem razão Estou dividida entre o amor e a paixão Coração bandido este meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo sem perceber Como é que é? Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que pede o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Quem sabe canta comigo Vamos lá Coração Eita Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Vou contar tudo pra você Contar que beijei outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto dos outros Eita Ei, ai, ei, ai Mas decidi que assim não dá Que é contigo o meu lugar Me perdoa por favor Paixão Paixão é só obsessão No fim quem sofre é o coração Que perde o verdadeiro amor Coração tava dormindo e acordou Mas tá sujeito à solidão Eita 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 Coisa boa, né? Essa eu quero ver, hein? Todo mundo comigo Bora lá Eita